Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou contar uma historinha bem rapidinha pra vocês da época que eu ainda trabalhava fora antes de eu parar por causa da minha segunda gestação antes de eu me dedicar a minha vida familiar a minha vida de mãe eu trabalhei muito tempo na área médica eu sou técnica em radiologia o primeiro equipamento que eu mexi foi um densitômetro ósseo eu aprendi a mexer no equipamento pra fazer o exame de densitometria óssea então assim, a maioria dos pacientes que a gente atende são pacientes já idosos e uma vez eu tava fazendo exame né, acontecia muitas vezes do paciente deitar, as vezes o paciente assim, solta pum né, normal, né isso depois de uma certa idade, né, acontece né, e as vezes sentia aquele cheiro na sala pô, já sabia que o paciente tinha soltado as vezes eles nem percebem isso enfim, um dia quem estava mal do intestino era eu, enfim o paciente ficava ali do meu ladinho, né então eu ia fazendo perguntas, ia conversando com o paciente né, anotando, né, um questionário né, e tava sempre olhando pro paciente tava sempre conversando realmente, assim, até uma hora que eu não me aguentei eu realmente acabei soltando um pum só que assim, esse pum, ele saiu alto né, não era pra sair alto, era pra sair mas ele saiu aí na hora eu olhei pra cara da paciente, né assim, assustada porra, ela ouviu é lógico que ela ouviu, né foi mais trondo dentro da sala uma sala fechada só eu e ela porra aí eu olhei assustada pra cara dela e na hora ela também me olhou assustada né, ela tomou um susto com barulho lógico, foi mó barulhão, porra elazinha fez aquela carinha assim a vovó coroa a vovó ficou rosa sabe o que que é rosa? rosa, tadinha aí ela virou e falou assim ai minha filha, desculpa às vezes na cidade a gente faz essas coisas e nem nota ah, coitadinha gente fiquei com uma peninha fiquei com dó dela porque assim, ela ela me olhou assustada achando que ela é que tinha soltado o peito mas não, fui eu que peidei na frente dela mas eu não ia falar pra mulher, né lógico ela estava envergonhada por ter feito alguma coisa que ela não fez eu, ah é a minha chance falei, não imagina a senhora não fica preocupada com isso não isso acontece é normal quase todo paciente acontece isso às vezes na hora que faz um esforço né, na hora que deita ou que levanta a senhora não precisa ficar sem graça não imagina tadinha e ela continuou sem graça ela dizia assim ai, desculpa minha filha poxa, desculpa mesmo tô até sentindo o cheiro eu pensando puta que pariu que vergonha assim, a minha vontade era sair correndo a minha vontade era sumida ali mas eu aproveitei a inocência da velhinha né e assim entrei na história dela embarquei na história dela né e ela me pedindo desculpa ajudei ela a trocar de roupa novamente quando terminou o exame assim, desde aquele momento até eu acompanhar ela a saída né da clínica ela estava me pedindo muitas desculpas pelo fato de ter soltado um peito na minha frente coitadinha essa é uma coisa que assim é um peso na minha consciência eu espero que vocês tenham gostado aí da minha historinha não esquece de deixar o joinha pra ajudar a mamãezinha aqui esse é mais um vídeo do curso do Whindersson Nunes eu tinha que contar uma história engraçadinha assim na verdade eu tenho muitas histórias da época que eu trabalhava fora né quem sabe um dia eu volto e conto mais historinhas aqui pra vocês ok um super beijo e até o próximo vídeo um super beijo